E aí, tudo bem? Bom dia! Nós estamos chegando aqui na Enel Vamos chegar aqui rapidão Chegando aqui um fazendeiro da região Onde ele vai Fazer uma manifestação nesse momento Chegando aqui na Enel Em Niquelândia Esse aqui é o seu Osano Seu Osano Tá chegando nesse momento aqui Em Niquelândia Vamos acompanhar aqui Ele que me relatou ali Alguns prejuízos Relatando alguns prejuízos A gente tá mostrando aí, ó 200 litros De leite Tá trancado aí, tá? Já trancaram, né? Solicita, né? A emergência, algumas coisas O pessoal aqui São passando, né? Seu Osano é fazendeiro Da região, da fazenda Ponte de Alta Fazenda Teacuaria 36 horas Sem energia Mostra aí Olha aí A indignação Do partendeiro Do funcionário dele A falta de respeito da Enel Em Niquelândia 36 horas Sem energia Senhora passada Já 44 horas Isso aqui é pro cara ver Que eu vejo Isso aqui é o funcionário Com R$6.000 Eu reclamo O senhor já reclamou aqui Eu reclamei em Goiânia Eu reclamei pro Dr. Gilberto Que disse que é Que é gerente da Hermes E eu já reclamei aqui Eu tenho no mínimo 40, 50 mil de prejuízo Eu tenho filmagem Mais de 500 vezes Morrendo de sede Eu tenho uma grande De 300 poeufs Lá com sede Semana passada Eu fiquei 48 horas Sem energia Hoje eu tô com 36 horas sem energia Meu gado tá berrando De sede Tá lá pra ver Tá testemunha Tá filmagem Nada seja acontecido E eu pago meus impostos certinho Eu sou um fazendeiro Hoje aqui no município 200 ao pé do chão Eu mexo com a soja Ontem eu dispensei Funcionário Sordador Porque não tinha energia E eu Esses meninos aqui Ganham R$6.000 por mês 20 anos que eu sou do município Vê se acha aqui Nem no talão de luz Minha atrasada Que eu pago meus impostos certos Por que que eu não posso ter A Hermes tem que respeitar O direito do trabalhador Ela tem que respeitar Seu Zanin E aí O que que eles falaram pro senhor Essa falta de energia Por que lá na região Essa fala pra mim Aguarda Espera Aguarda Espera E tem 36 horas Que eu tô esperando Meu Deus do céu Como que eu falo Aguarda Espera Rebentou um carro Que eu tô esperando